E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob, e se você ainda associa a Páscoa somente aos ovos de chocolate, eu temo dizer que você precisa assistir esse vídeo pra ter uma noção de como que esse feriado acontece lá pelos Estados Unidos. Mas antes de você levantar daí pra pegar o chocolate, bala, suco, o que for, se inscreve no canal e já manda aquele like no vídeo, porque é certeza que hoje você vai curtir esse conteúdo que a gente, claro, preparou pra você com bastante carinho. Então, bora pro vídeo. Uma coisa que é bem diferente do Brasil é que nos Estados Unidos a Páscoa, ou Easter, como o pessoal chama por lá, não é um feriado nacional e apenas 10 estados consideram a Sexta-feira Santa, que eles chamam de Good Friday, como feriado estadual. Nesses lugares as escolas não abrem e o comércio funciona como, ou com horários um pouquinho diferentes, reduzidos, ou às vezes nem funciona. Só que independentemente de ser feriado ou não, o país inteiro comemora com algumas festividades específicas. Se você estiver fazendo um intercâmbio ou visitando os Estados Unidos durante essa época, presta muita atenção nos horários comerciais de transporte público, de atrações turísticas, pra você saber como a cidade ou o estado onde você tá vai se portar durante essa época aí que é bem festiva. Agora, sem sobra de dúvida, o que mais chama a atenção de brasileiros que passam a Páscoa por lá é a ausência dos ovos de chocolate que a gente tem aqui. Você consegue imaginar entrar em um supermercado em abril e não se deparar com um monte de ovo de chocolate pendurado em cima da sua cabeça? Pois é, a figura do coelho também é presente por lá, porém, a ideia dos ovos de chocolate não tanto. Os americanos têm, sim, bastante chocolate e tem uma tradição antiga de realizar uma caça aos ovos, como você já deve ter visto em filmes e séries por aí. Mas, no caso, eles caçam ovos de galinha cozidos e decorados pelas crianças. Essa é a cultura original. Os chamados Easter Eggs. Até tem uma famosa caça aos ovos que acontece em frente à Casa Branca com diversas crianças todo ano. Pois essa tradição também acontece em bairros e igrejas. E apesar de ovos de chocolate não serem comuns por lá, a recompensa de quem acha mais ovos de galinha decorados também costuma ser doce, claro. Que pode ser bombom, bala, pirulito, principalmente marshmallow. Falando em igreja, é importante lembrar que a Páscoa, sobretudo, é um feriado religioso muito importante para os cristãos, porque sim, simboliza a ressurreição de Jesus Cristo após ter sido crucificado. Justamente por isso, as missas e cultos realizados durante a Páscoa são extremamente importantes. Porque as igrejas fazem eventos longos com a presença de muitos fiéis. E além das orações em si, claro, existem concursos, desfiles e a própria caçada aos ovos que eu falei agora há pouco, feita pela própria igreja. É realmente um grande evento cristão. Inclusive existem algumas igrejas que são mundialmente famosas pelas suas missas. Como, por exemplo, ali a igreja, a Catedral de São Patrício, em Nova York, que transmite a sua cerimônia de Páscoa todo o ano para o país inteiro. Agora, quando o pessoal não está na igreja, eles estão comemorando em casa. Aqui no Brasil, muita gente faz a tal quaresma. São aqueles 40 dias sem comer carne vermelha. Enquanto lá, essa questão da carne vermelha não é tão relevante. E é mais comum que as pessoas mais tradicionais façam um pequeno jejum e quebrem ele, talvez assando um peru ou uma carne de cordeiro, exatamente no domingo da Páscoa. O nosso famoso bacalhau, como vocês conseguem entender, é uma herança portuguesa, então não pegou muito por lá. As famílias se reúnem e passam o dia juntas. Lá não tem sobremesa típica que todo mundo faz, porque é mais comum que as pessoas façam sobremesas comuns e normais. Mais como uma decoração referente ao feriado, tipo o Easter Bread, que é uma espécie de rosca que eles têm por lá. Mas aí colocam uma cruz em cima e voilá, sobremesa da Páscoa. Um costume que é bem parecido com o nosso, e é que sim a programação televisiva, que foca bastante em mostrar filmes que relatam a Via Cruces de Jesus, né? O sofrimento e o sacrifício dele nesse mundo. Algumas cidades ou grupos religiosos fazem desfiles, peças de teatro e performances artísticas públicas. Também, claro, retratando o sofrimento de Cristo como uma forma de relembrar porque o feriado é tão importante dentro da religião católica, protestante e cristã, de forma geral. Porém, as Easter Parades mais famosas, como a que acontece lá na 5ª Avenida de Nova York, é mais leve e simplesmente mais divertida. Feita para as famílias levarem seus filhos, passar a manhã juntos antes da hora do almoço. Lembrando que, diferente daqui, que aqui a gente segue a mesma linha do país inteiro, né? A Páscoa por lá pode ser bem diferente de tudo que eu te contei aqui. Muita gente encara o feriado talvez como uma data tradicional cristã, mas muitas famílias aproveitam o dia para sair com a família, com as crianças, ir no parque, comer doces, em alguns casos até mesmo comer fast food de almoço como se fosse um dia para a diversão dos kids, né? Pessoal, eu espero que tenha dado para você ter uma leve ideia, claro, de como o Easter ou a Easter funciona lá nos Estados Unidos e entender um pouco da cultura norte-americana em relação a esse feriado. Deixa aí nos comentários se você tem algum outro feriado importante que talvez você ache relevante e gostaria de saber como que ele acontece por lá. O Thanksgiving, o Valentine's Day, o St. Patrick's Day, a gente pode explicar todos esses aí para você sem problema, alright? Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo e se sim, não esquece de sentar a mão no like e se inscrever no nosso canal para que você não fique mais sem conteúdo nesse processo de desenvolvimento da tua tão sonhada fluência, alright? See you guys next time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.